Como é difícil Entender porquê Partiu sem me falar nada Nem bilhete pra dizer Vou andar de encontro ao vento Vou remar contra a maré Pode ter tanto perigo O que eu quero é tentar de novo Pode até, pode até Me deixar desalentado Mas quero ter Eu corpo lúcido Minha sede saciar mais feio Dá sentido ao meu viver Sei que errou sem perdoar É, quero de novo Sentir seus lábios entre os meus O teu calor me aquecer É, quero de novo Sentir saudade é tão ruim Se faz presente a solidão É, quero de novo Outra vez se amar É, quero de novo Como é difícil Entender porquê Partiu sem me falar nada Bem bilhete pra dizer Eu vou andar de encontro ao vento Vou remar contra a maré Partiu sem me falar nada É, quero de novo Pode ter Pode ter Tanto perigo O que eu quero é tentar de novo Pode até Me deixar desalentado Mas quero ter Teu corpo lúcido Minha sede saciar mais feio Dar sentido ao meu viver Sei que errou sem perdoar É, quero de novo Sentir seus lábios entre os meus Do teu calor me aquecer É, quero de novo Sentir saudade é tão ruim Se faz presente a solidão É, quero de novo É, quero de novo Quero de novo Quero de novo Quero de novo Quero de novo